E aí, estamos com mais uma MOAB aí no canal, vamos aí pessoal, dá uma ajuda aí, compartilha, se inscreva no canal E foi uma double team, foi meio bugado o final, porque tava acabando a bateria do controle, então a Lívia deu o controle, vamos aí, falou pessoal Chama as menina pro lado, que os meninos chegaram, Tio Nex, Falcon, R1, BMW, sobra a gira diferente, passa e surpreende E o cordão de ouro com São Jorge no pingente, nosso convite é o cheiro, é o aroma de dinheiro, só pação de cem, nota de dólar e dinheiro Chama logo o garçom, desce logo a xandom, fita, vibra e camarote já virou ostentação Terrarino, belt, crime, alerta nós pra suite, quatro luxo, ouro, a cachorra não existe Lá vai rolar prazer, a festa vai continuar, mas é sem carinho, não pode se apaixonar, pode eu voar Mas que bom dia é esse, que bota a chapa quente, é só boca pra vim, então melhor sair da frente Saí da frente, lá vem ele, dá, 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 te avisei, não deixa pra depois Mas que bom dia é esse, que bota a chapa quente, é só boca pra vim, então melhor sair da frente Já te avisei, não deixa pra depois, é o MC Tchê, que bom dia é esse, parte 2 Mas que bom dia é esse Chama as menina pro lado, que os meninos chegaram Tionete, falgo, um R1, BMW, sobra de diferente, passa e surpreende E o cordão de ouro, com São Jorge no pingente Nosso convite é o cheiro, é o aroma de dinheiro Só o parcão de 100, nota de dólar e de euro Chama logo o garçom, desce logo a xandom Vita, viva e camarote, já virou ostentação Tem marinho, velho de clipe, alerta a nós pra suite Quarto luxo ouro, a cachorra não resiste Lá vai rolar prazer, a festa vai continuar Mas é sem carinho, não pode se apaixonar Bota o dedo do ar Mas que bom dia é esse Que botar já pra gente É só boca brava, então melhor sair da frente Sai da frente, ainda vem ele Já, 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 te avisei Não deixa pra depois É o MC Tchê, que bom dia é esse, parte 2 Mas que bom dia é esse Que botar já pra gente É só boca brava, então melhor sair da frente Já, 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 visei Não deixa pra depois É o MC Tchê, que bom dia é esse, parte 2 Mas que bom dia é esse É o MC Tchê, que bom dia é esse, parte 2 Chama as menina pro lado Que os meninos chegaram De Orneri, Falcon, R1, MW Sosa de diferente Passa e surpreende E o cordão de ouro Com São Jorge no pingente Nosso convite é o cheiro É o aroma de dinheiro Só o parcão de cem, nota de dólar e de erro Chama logo o garçom Desce logo a xandom Vita, viva e camarote Já virou ostentação Ferrarino, velho de clipe Alerta nós pra suite Quanto luxuoso A cachorra não existe Lá vai rolar prazer A festa vai continuar Mas é sem carinho Não pode se apaixonar Vou a poder voar Mas que bom dia é esse Que botar já pra gente É só boca brava, então melhor sair da frente Sai da frente na VN Já te avisei Não deixa pra depois É o MC Tcheco Que bom dia é esse Parte 2 Mas que bom dia é esse Que botar já pra gente É só boca brava, então melhor sair da frente Já te avisei Não deixa pra depois É o MC Tcheco Que bom dia é esse Parte 2 Mas que bom dia é esse Chama as meninas pro lado E os meninos chegaram Tionete, Falcon, R1, BNW Só pra gente diferente Passa e surpreende E o cordão de ouro Com São Jorge no pingente Nosso convite é o cheiro É o aroma de dinheiro Só o parcão de 100 Nota de dólar e de euro Chama logo o garçom Desce logo a xandom Vita, vip, camarote Já virou ostentação Errar em um belt clip Alerta nóis pra fit Quarto luxo ouro A cachorra não resiste Lá vai rolar prazer A festa vai continuar O naiva é sem carinho Não pode se apaixonar Bota o dedo no ar Mas que bom dia é esse Que bota a chapa quente É só boca pra vir Então melhor sair da frente Sai da frente E ainda vem ele Já, 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 já Te avisei Não deixa pra depois É o MC Tcheco Que bom dia é esse Parte 2 Mas que bom dia é esse Que bota a chapa quente É só boca pra vir Então melhor sair da frente Já, 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 já Deixa pra depois É o MC Tcheco Que bom dia é esse Parte 2 Mas que bom dia é esse É o elicitesco, que bonde é esse parte 2